Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui, vou ensinar pra vocês, pessoal, como descascar o limão rosa. Veja bem, gente, aqui tá o limão rosa, pessoal, ensinar vocês como descascar ele, que o suco não fica amargo. Porque todo mundo sabe que o limão rosa, ele é um pouco amargo, não é isso? Então, aqui ó, eu vou descascar e vou ensinar pra vocês como fazer um suco pra não amargar, tá gente? Aqui tem esse pratinho aqui, olha bem, que lindo, né? Aqui, pessoal, vocês descascam ele igualzinho, descascam a mexerica, é super facinho, gente. Deixa eu colocar a casca aqui do lado. Aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Vocês descascam ele, é para não amargar, gente, porque o limão rosa, ele amarga, tá? Por causa do, da casca, aí pra vocês não cojar a casca, vocês vão descascar desse jeito, gente. Olha aqui, pessoal. Olha, aqui vocês tiram tudo dessa peliculazinha, tá? Aqui, o limão rosa, ele é igual a mexerica, veja. Tá vendo, pessoal, aqui? Aqui vocês tiram essa coisinha de dentro. Olha, vou colocar aqui. Pra vocês verem. Aqui ele é igualzinho a mexerica, olha. Ele faz tudo de gominho, olha. Aqui vocês tiram todo o gominho dele, tá, gente? Aqui, esse daqui, pessoal, tem caroço. Dá pra ver aqui o carocinho dele. A minha faca tá assim, pessoal, porque eu queimei ela ali, viu? Mas não é sujeira não, tá, gente? Porque eu queimei ela. Aqui, pessoal, vocês... Ó, tá vendo a semente? Vocês retiram a semente, porque nem todos os gominhos... Dizem, ah, não, mas dá trabalho. É melhor, ó, não tem trabalho. É melhor vocês fazerem isso aqui pra bater no liquidificador, pra fazer o suco, tá, gente? Aqui, ó, não tem... Aqui ele não tem semente, não. Então, vocês vão fazendo isso. Olha aqui, ó, não tem semente. É que ele é transparente, dá pra ver se tem semente ou não. Aí, ensinando pra vocês que vocês fazem um suco perfeito, sem amargar, tá, gente? Olha aqui, ó, tá vendo? Já esse aqui, pessoal, já tem semente, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem a semente tranquilo, tá, gente? Aí, ó. Então, pessoal, vocês vão fazendo isso daqui. Eu vou descascar de novo com vocês, pra vocês verem como é facinho de descascar o nosso limão rosa. É, muitos conhecem aí pro limão capeta, não é mesmo, gente? É, já vi no lugar aí que, pô, chama de limão capeta, né? Agora, não sei por quê. Aqui não é tão azido assim mais do que o outro, né, gente? Acho que já tá vendo vocês verem aí, né, pessoal? Aqui, ó, muito facinho descascar. Igual descascar a mexerica, não tem necessidade nenhuma de fazer o suco cortado pelo meio que nem uma laranja, tá? Porque aí vai ficar amargo mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Olha, viu, gente? Olha aí. Tá, pessoal? Então, desse jeito, se não pra vocês... Tá, pessoal, aqui... Aqui depois é só bater no liquidificador como eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque, ó, aqui, ó, aqui tem uma sementezinha. Ah, aí vocês tiram a sementezinha e vão deixando aqui. Eu vou fazer assim com todos, pessoal, porque senão o vídeo fica grande. Tá vendo? Olha. Mesma coisa da mexerica, tá? Fazer o nosso suco delicioso. Então, gente, vamos fazer nosso suco agora. Aqui, pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui uma colher pra vocês aqui. Olha, se vocês não quiserem separar eles assim, deixei duas opções. Aqui, ó, aí você já vira assim. Fica mais fácil pra tirar as sementes, tá? Então, vamos colocar aqui todo o liquidificador pra gente poder bater e fazer o nosso suco, tá, gente? Deixa eu colocar tudo aqui. Aí vocês fazem o tanto que vocês... Vou pegar aqui um garocinho, tá? Tanto que vocês quiserem, tá, gente? Aqui tem água, eu vou colocar. Agora eu vou bater aqui e já volto com vocês, tá? Então, gente, depois de batido, veja bem. Eu vou coar, tá? Mesmo que a gente tire, mas sempre aparece algum carocinho. Vamos coar ele aqui, pessoal, tá bom? Aí vocês usam a peneira aí pra coar, pra tirar todo o bagaço, tá, gente? Ai, aquele suco delicioso. Aí é só bater bem, só pra tirar o bagacinho, tá? Olha aí, tá vendo, gente? Olha. Aqui agora é só descartar, tá? Ficou até espumado, pessoal. Olha só que bonito. Olha, pessoal, vou colocar aqui nessa jarra, tá, gente? O nosso suco. Olha só que lindo. Aqui, pessoal, eu vou colocar mais água, tá? Aqui vocês fazem, se você não quiser deixar forte, pessoal. Esse, ele é bastante forte, esse limão, né? Gente, olha que lindeza, pessoal, olha só. Lindíssimo. Vou adoçar. Vocês adoçam, pessoal, com... Se vocês não podem usar açúcar, adoçam aí com o adoçante, tá bom? Eu vou adoçar o meu com açúcar. Porque açúcar, pessoal, é... Pode usar à vontade aí, tá, gente? A minha boca é cheia, olha só. Meu Deus do céu. E esse, eu sempre uso essa colher aqui só pra mim fazer suco. Ficou super lotado aqui, né, gente? Olha só que lindeza. Pessoal, se você estiver gostando dessa receitinha, deixa aí o like pra ajudar o canal, tá, gente? Se inscreva no canal, se não são inscritos, tá bom? Compartilha aí esse suco maravilhoso, né? Muito bom. Delicioso, pessoal. Então, gente, olha só. Que delícia, né? Vou encher aqui a taça. Se vocês quiserem fazer mais sorte, vocês podem fazer mais sorte, tá, gente? Olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha, né? Então, pessoal, aí tá o nosso suco, tá? Olha só que lindo. Tem até espuminha por cima. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, pessoal, tá bom? E espero que vocês gostem. Faça aí esse suco, pessoal, maravilhoso, tá bom? E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.